O sul do país tem registrado temperaturas negativas e até neve em cidades onde isso não acontecia há mais de 50 anos. E aproveitando todo este frio, vamos conhecer pessoas que adoram o inverno e faturam mais nessa época do ano. O sol que desponta no horizonte dá início a mais um dia. E a vida segue devagar o seu ritmo no interior do município de Itacoara, há pouco mais de uma hora de Porto Alegre. Com o amanhecer, vem as cores e as formas do inverno, uma natureza exuberante que aos poucos se transforma num cenário perfeito para a atividade que traz o sustento dessa família. Essa é a história do Fábio e da Ellen. Ele era bancário, ela bailarina. Os dois moravam em Porto Alegre quando um dia perderam o emprego. E ao invés de continuar tentando a sorte na cidade, decidiram apostar numa nova vida no campo. E agora pra eles é assim. Quanto mais frio, melhor. A propriedade de 20 hectares era só um lugar pra passeio. Os negócios aqui começaram com a criação de cabras leiteiras. Mas logo o Fábio decidiu realizar um antigo desejo. Eu tinha um sonho que era criar ovelhas, né? Então eu aproveitei a vinda pra cá pra poder torná-la realidade. Mas só as ovelhas não bastam para começar o negócio que Ellen planejou. O estoque tem que ser reforçado com sacos de lã comprados de um criador vizinho. Aí sim, a quantidade é suficiente para tocar a fábrica de fios. Fábrica a fábrica é modo de dizer. O estudo é feito na cozinha e a rotina é bem puxada. Lavar a lã dá um trabalho, mas é bonito de ver. A fumaça e o caldeirão até lembram as histórias de bruxa. Mas aqui a mistura é simples. Água e sal amoníaco. A lã vai ficando limpinha. A gente tira a lã da água, porque daí a sujeira vai ficar na bacia com a água. A água que não vira a água junto. Porque senão a terra, a sujeira que ficou na água, volta toda pra lã. Depois é lavar na água corrente e pendurar na cerca. O som da carda, essa espécie de escova, é inconfundível para quem conhece essa rotina. Mas é outro barulho que traduz a magia desse ofício. A roca de fiar, onde a lã vai virando fio. Para tirar a miada da roca, outro instrumento nessa sinfonia. E aí é hora de tingir. Dessa vez com um corante natural feito de folhas de eucalipto. O coador ajuda a deixar o líquido limpo. Só pra que não caia folhas e... Às vezes algum falino, né? Uhum. Nossa, que cheirinho bom. As meadas prontas formam uma combinação alegre. Essa aqui foi tingida... Com uma cela. E essa? Com folhas de limoeiro. Às vezes ainda tem cheirinho. Fica o aroma da planta. Isso mesmo. Isso agrega, sim. Pra quem gosta de ter uma peça diferenciada... Vem perfumada. Vem perfumada ainda. O momento que desperta as pessoas, né? Principalmente as artesãs, a dona de casa que quer começar a fazer seu trabalhinho. Você começa a pensar nos netos, né? Então esse é o momento que faz a diferença pra nós. Principalmente em termos de vendas, é o nosso pico, né? E se os negócios vão bem, quem ganha é a tradição. Olhando a coleção de novelos e as peças coloridas e quentinhas, fica fácil entender por que o frio é tão bem-vindo por aqui. Nesse friozinho, qual o cardápio, hein? Dentre as delícias do inverno, estão as comidas quentes, em frente ao fogão à lenha. E a repórter Roberta Saline, da TVRBS, esteve em Canela também. Lá é a época de catar fungos gigantes. E o cenário parece um filme de contos de fada, com direito a cogumelos vermelhos. Mas é preciso ter cuidado, nem todo cogumelo é comestível. Cânions e vales recortam o cenário. A Mata Atlântica distribui suas belezas. E são tantas! Estamos no interior de Canela, pouco mais de 900 metros acima do nível do mar. Onde o céu parece mais próximo. Viemos até aqui em busca de uma especiaria. A umidade do solo e os fachos de luz que rompem as altas copas das árvores, fazem da floresta de pinos um ambiente perfeito. Logo avistamos o colorido que se destaca em meio à vegetação. Bem-vindo ao reino funge. O fungo não é nem planta e nem animal. Então é um reino funge, é um reino à parte. Os cogumelos, eles dão no velho mundo, então na Europa, principalmente. E a cultura de coletar cogumelos é muito forte na Europa. Aqui no sul do Brasil é um pouco mais forte do que no resto do país. Em função da colonização. Nossa pequena expedição parte e mata adentro. Estamos na companhia do engenheiro agrônomo Amilcar de Moura e do escultor Zé Passarinho. Dois apaixonados pela tradição de coletar e preparar cogumelos. Encontrar os cogumelos comestíveis exige conhecimento. Um engano pode ser fatal. Entre os adeptos, existe até um ensinamento precioso. O cogumelo, na verdade, todos são comestíveis. Alguns só uma vez. O importante é você desmistificar este medo. Ou seja, só coletar os que você conhece. Procurar um especialista, fazer um curso. Porque é uma grande fonte de proteína, aminoácidos, vitaminas, que está à disposição e só é utilizado para quem pode pagar. Esteticamente perfeito, este é o cogumelo que faz parte do imaginário das crianças. E está presente em desenhos animados e até mesmo em fachadas de escolas infantis. Mas cuidado, ele é bonito, mas é perigoso e pode matar. Há muitos casos de intoxicação por este cogumelo. Criança nem pensar, nem perto. Nem perto. É só para ver no desenho animado. Encontrar o cogumelo ideal não foi difícil. Esse aqui é o boletos edulis. Esse é o cogumelo comestível. É, boletos edulis. É um dos mais consumidos na Europa. Tem um sabor bem suave, delicado. Cestas cheias, hora de deixar a floresta. O sol se pôs, a noite chegou. E a nossa experiência com os cogumelos está longe do fim. Afinal, de que valeria fazer a coleta no campo se não fosse para experimentar essa delícia? Não é? Para mim. Entre amigos, a receita do risoto vai tomando forma. O caldo de legumes ferve. O arroz ganha vinho e um pouco de cachaça. Os cogumelos picados e refogados no azeite ganham o aspecto admirado pelos gourmets. A cachaça artesanal e os vinhos de canela acompanham o prato. Bom apetite! As delícias do inverno. As delícias do inverno. Saúde!